Música Quem é como o nosso Deus, não há outro maior Grande é o nosso Deus, digno de todo louvor Poderoso pra salvar, aleluia, ele em nós, ele em nós Vá contar, vá contar o amor que a todos alcançou e nos purificou Libertou, libertou o peitar pra nos resgatar e assim que glória dá Quem é como o nosso Deus, não há outro maior Grande é o nosso Deus, digno de todo louvor Poderoso pra salvar, aleluia, ele em nós Glória vai ao nosso Rei, Deus de graça e poder Que toda a terra vai dizer, aleluia, ele em nós Ele em nós Regamos a voz ao nosso Deus, dá louvores E vem cantar, aleluia, ele em nós Grande é o nosso Deus, digno de todo louvor Poderoso pra salvar, aleluia, ele em nós Glória vai ao nosso Rei, Deus de graça e poder E toda a terra vai dizer, aleluia, ele em nós Ele em nós Amém Amém